Posso cantar? Posso cantar? Que hoje eu vou fazer diferente Eu só quero ministrar uma palavra muito forte E depois começar a cantar e começar a profetizar Mas posso cantar pra ela? Eu te conheço? Posso revelar? Canta pra ela A gente precisa entender O que Deus está falando Tem obreira nessa casa ou não tem? Enquanto estou andando com ela, diga Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando na vida do teu marido Eu vou revelar Basta somente Porque vai trazer ele de volta Você não vai perder essa batalha Posso revelar? É a hora de... Tá chorando Tá chorando Não importa O que? Se eu não vou invadir Levante a tua voz Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrar Ordenar os anjos Ai meu Deus Canta pra ela Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo Começa a cantar Com muito Com muito Ai 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 Com muito Com muito Mais alto Com muito Isso 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 Traz ele de volta Traz ele de volta Pega ele Jesus A gente mais uma vez Cante A gente Pra si O que Deus Ai 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 Ele pode ser policial Mas é de Deus Ai eu to revelando O povo tem que dar glória Ele pode ser policial Mas Deus é que manda nele Cadê a glória a Deus aqui? Cadê a glória a Deus aqui? Cadê a glória a Deus aqui? Cadê a glória a Deus? Uou Quando eles De as suas mãos É a hora de Levanta tua mão direita Então Então Simplesmente Tá chorando Tá chorando Tá sofrendo Tá sofrendo O que? Se eu não vou Invadiu Cante mais alto Diga Deus vai na frente Quebrar Ordenar os anjos Pra contigo O que? Ele trabalha Pra que nele Caminha contigo Levante Regra as suas mãos Cante Cante Como tu? Cante Cante Mais alto Santo, 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 santo é o Senhor. Olha para mim. Ele pode ser policial, mas Deus manda nele. Aleluia. Glória a Deus. É. Eu te conheço? Senhor. Jesus está falando? Está. Sua marinha é policial? É do batalhão de rota. Cuscredo. Cuscredo por ele ser policial. Cuscredo porque Deus está me revelando algo muito forte. Eu conheço ela? O inimigo entrou na tua casa e levou confusão e levou separação. Hã? Tem oito meses já. Tem oito meses? A pergunta é. Você quer que ele volta ou chuta queima cumba? Eu quero o meu esposo de volta rendido nos pés do Senhor. Isso. Deixa. Deixa eu colocar a mão em cima dela que ela vai dormir um pouco porque o sofrimento é demais. Deixa eu colocar a mão sobre a cabeça dela. Porque assim que ela vai dormir, ela vai para... Jesus vai dar passaporte para ela. Ela vai conhecer Israel. Segura. Segura. Deixa eu colocar a mão sobre a cabeça dela. Que quando ela dormir, Jesus vai entregar diploma de faculdade para ela. Então, Deus está me usando aqui. Muito. Eu te conheço? Tem meu Facebook? Não. Tem meu Instagram? Não. Então, Deus está me usando aqui. Agora eu vou seguir o Senhor. Ah, que benção. Mas eu não te conheci antes. Não, nunca tinha visto. Então, Deus confirmou que o seu marido é policial e está correndo por aí. Está, está correndo por aí. Só que Jesus vai trazê-lo de volta. Hã? A gente tem um filhinho de quatro anos. Tem um filhinho de quatro anos. Como é o nome dele? Ricardo. E assim que ele voltar, você vai ficar grávida da esterna. Era o nome que eu ia falar no meu filho. Como é que é? Era o nome que meu filho ia ter, só sua mulher. É. 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 O teu sonho era ter uma esterna. Aí Deus te deu o pastor. Aleluia. Agora vai vir a cantora esterna. Deus está revelando até o nome que você queria. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Meu Deus. Hoje as revelações só estão para você hoje. Deixa um pouco para os outros também. Quem pode aplaudir? Deus te abençoe. Deus te abençoe.